Fala, galera! O buctômetro de hoje é sobre o livro Amor e Gelato. Lembrando que se você, assim como eu, gosta de livros, de séries, de viagens, me segue lá no Insta, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, porque você vai encontrar esse tipo de conteúdo por aqui e, principalmente, acompanhar o cotidiano de uma leitora. Primeiro item desse buctômetro, diagramação. O livro Amor e Gelato vem com uma diagramação bastante simples, mas, ao mesmo tempo, muito fofa. Então, você tem um estilo de fonte diferente, você tem a ilustração de dois sorvetes, que traz esse ponto turístico bastante importante na história e, também, ali, uma pequena citação comentando sobre Florença, que é o local, o melhor local para você se apaixonar, mas, ao mesmo tempo, o local para você ficar com o coração partido. O que me leva ao segundo item desse buctômetro, história e originalidade, Amor e Gelato traz a história de Lina, que é a nossa protagonista. Recentemente, ela perdeu a mãe para o câncer e, nesses momentos finais, ela fez uma promessa de visitar Florença, de recomeçar a sua vida em Florença e, também, de dar a oportunidade de conhecer o seu pai, que, até então, ela não conhecia. Quando ela chega em Florença, ela descobre que o seu pai não só cuida do cemitério, como ele também mora lá. E, como se isso não bastasse de notícias inesperadas, ela acaba recebendo, também, um diário escrito pela sua mãe durante o período que ela ficou em Florença, ou seja, quando ela chegou na cidade, quando ela teve o seu primeiro amor e quando ela descobriu a gravidez inesperada. E a Lina vê esse diário como uma forma de criar essa conexão com a mãe dela, apesar de todos os preconceitos que ela tem em relação a conhecer o seu pai, a viver em um cemitério, a fazer novas amizades. E ela vê isso como uma grande oportunidade. Então, ela acaba pegando esse diário e, com o seu melhor amigo italiano, Ren, ela acaba conhecendo, ali, diversos locais, pontos turísticos de Florença, tanto através dos olhos de sua mãe, como também, né, na vida real. Ela vai construindo novas memórias nesses locais. E a Lina, ao longo dessa trajetória, que é uma jornada em que ela, né, faz um processo, ali, de conhecer a si mesma também, ela vai vendo que a real importância de tudo isso não são os lugares, mas sim as pessoas que você cria memórias nesses lugares. Então, o local só é especial se você tem as pessoas ali, né, certas ao seu redor. O ponto de originalidade que eu encontrei nessa história foi o fato de que a autora, ela não focou, assim, né, 100% no romance, que ela perdeu a mãe, a protagonista, e, de repente, ela encontra um grande amor em Florença, e aí a história toda se foca nisso. A história tem um ponto, né, de romance, mas ela traz muito mais o foco pra questão da protagonista, do desenvolvimento que ela tem ao longo da narrativa, porque ela conhece o diário da mãe dela, e ao longo, ali, daquele processo, ela fica imaginando, né, será que eu realmente conheci tudo sobre a minha mãe? Então, ela tem, começa a criar essa nova conexão com a mãe dela, que já faleceu, e também ela tem essa oportunidade, ali, de construir novas histórias, e descobrir muitas outras coisas sobre si mesma, porque ela chega em Florença cheia de preconceitos, e aí ela começa a avaliar tudo, e ela vê que ela precisa começar a dar oportunidades, né, pra vivenciar essas novas memórias, pra construir novas amizades, novos relacionamentos, e o engraçado é que muitas das coisas que aconteceram com a mãe dela, acabam acontecendo com ela, e ela acaba vivenciando também diversas aventuras que ela jamais imaginava. E aí você vê no final que ela realmente entende, né, por que que tudo aquilo aconteceu, e que muitas vezes, as coisas mais inesperadas, assim, da vida, acontecem por um motivo. Então, do meu ponto de vista, esse foi, assim, né, a grande questão de originalidade ao longo da história de amor e gelato. Sem contar o fato que, quando você termina a leitura desse livro, você fica pensando, meu Deus, eu preciso conhecer Florença amanhã, porque deve ser um lugar incrível, com todos esses pontos aqui turísticos maravilhosos. Terceiro item, personagens. Aqui você tem a Lina, que é uma adolescente, que tá passando por momentos bastante difíceis, em relação, né, ao falecimento de sua mãe, ter que conhecer o seu pai após anos, né, sendo que ela tem essa concepção de que ele, na verdade, abandonou ela, porque ela foi criada somente pela sua mãe, e também esse grande obstáculo de ter que fazer novas amizades em um local, né, Florença, que ela não gostaria de estar. E aí você tem a melhor amiga dela, que ficou na cidade em que ela morava, então ela acaba trocando diversos telefonemas com essa melhor amiga, e buscando ali, né, conselhos, e também contando tudo aquilo que tá acontecendo na vida dela, e a amiga dela fala que a vida dela parece uma novela, agora que ela se mudou, e tá tendo essas novas aventuras. E ao longo desse processo, Lina também conhece o Ren, que é o melhor amigo italiano dela, ele se torna esse melhor amigo. E o Ren é o tipo de personagem não como 100% perfeito, mas um garoto normal, simples, que quer se aproximar dela, que quer conhecê-la, que não julgou, né, nada que ela ficou fazendo ao longo da história, muito pelo contrário, ele sempre estava lá ao lado dela, torcendo por ela, e apoiando tudo, as decisões que ela fazia. E do outro lado, você também tem um personagem, que é um personagem que lembra muito, né, o diário da mãe dela, que é um personagem 100% perfeito, e que parece, né, não ter nada de errado com ele. Pra mim, os personagens desse livro, eles não possuem tanta profundidade, mas ao mesmo tempo, são personagens com um certo ali, né, carisma, eu diria, bem construídos, e que fazem com que você, né, tenha aqueles receios, sinta aqueles dramas, os primeiros amores que eles sentem ao longo da narrativa. E agora, vamos para o último item, e pra mim, um dos mais legais, custo e benefício, será que vale a pena investir, né, o seu dinheiro em amor e gelato? Esse é um livro que o preço original dele é R$39,90, mas se você, né, fizer todo aquele processo de pesquisa, né, você quer economizar na hora de comprar livros, você pode encontrá-lo por até R$23,00. E esse é um livro que eu estava com altas expectativas, eu fui surpreendida pela história, era pra ter lido esse livro ano passado, mas eu fiquei adiando essa leitura, e esse ano eu prometi que sim, eu iria, né, fazer a leitura dessa história e dar uma oportunidade para amor e gelato, mesmo com aquelas altas expectativas e o grande receio, né, de ser decepcionada pela história, mas a autora, ela me surpreendeu, ela trouxe uma escrita muito leve, muito fofa, muito divertida, tem momentos que você olha e você pensa, meu Deus, ela tá num local que ela não gostaria de estar, ela abre a janela dela e dá de cara com o cemitério, então você se coloca nessa situação, e ao mesmo tempo, o livro, ele vai passando uma mensagem importante, que ela tinha um grande relacionamento com a sua mãe, bastante forte, ela tem todo esse, né, processo de reconstruir um novo relacionamento com o seu pai, que do ponto de vista dela, na verdade, ela foi abandonada por ele, e além disso, ela tem também, né, essa grande barreira, esse grande obstáculo aí, que ela precisa vencer, que é construir novas amizades em um local que, no começo do livro, ela não queria estar lá. Então, você tem todo esse processo aí, em que ela vai, né, descobrindo mais coisas sobre si mesma, aceitando novos desafios, e entendendo ali que algumas coisas acontecem por um motivo, e principalmente, que os lugares só são especiais se você está com as pessoas certas. Esse é um livro que eu devorei, foi um livro, assim, que eu adorei, se tornou um dos meus, assim, favoritos de 2018, e pra mim é um livro que, se você está buscando uma leitura, assim, leve, fofa, divertida, mas ao mesmo tempo, né, que passe uma mensagem ali com o que é importante, fica a recomendação de Amor e Gelato. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse booktômetro. Se você já leu Amor e Gelato, deixa aqui nos comentários o que você achou da história, se o livro também te surpreendeu, e eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!